Pessoal, essa máquina aqui É uma máquina da Eugene Modelo Bela Ela tá quebrando a agulha Quebrando a agulha e parou de costurar Aí eu abri ela aqui já, ó Pra adiantar o processo Abri esses... Soltei esses parafusos que tem aqui atrás Apesar de uma chave Phillips Tipo essa daqui, ó Eu já soltei aqui pra adiantar Pra não ficar o vídeo longo E soltei essa pecinha que fica aqui embaixo Pra soltar essa peça aqui, ó Que é pra gente ter acesso à caixa da bobina Eu também vou soltar essa peça aqui Que é tipo um pezinho ali Que eu não sei o nome de lado disso aqui A gente solta isso aqui, ó Tira aí essa pecinha E aí tem acesso pra tirar isso aqui Tirando isso aqui A gente vai ter acesso à caixinha onde fica a bobina Tem essa outra pecinha aqui Que tá aqui em cima Que eu já tirei os parafusos Que ela fica presa aqui, ó Esses parafusos vão aqui em cima Dessa forma, né? Tem uns parafusos aqui Tirou Aí você vai ter acesso à caixa da bobina O que que acontece? Se a gente for olhar aqui, ó Na caixa da bobina Vocês vão dar pra focalizar aí Mas vocês vão perceber Que desse lado aqui, ó Tá Vários pontinhos aqui São justamente os lugares Onde a agulha tava Quando descia aqui Essa pecinha Enganchava na linha E ela rodava pro lado de cá E a agulha vinha Descia ali em cima A agulha descia E batia bem nessa parte superior aqui E quebrava Certo? Então o problema que tava tendo era isso Que isso aqui tava enganchando, ó Essa caixinha da bobina Tava rodando e enganchando ali Né? Então ela tava travada pro outro lado Eu abri aqui Destravei E tô reposicionando na Um posicionamento correto Né? Que é Dessa forma Quando a máquina roda Desce ali, ó A agulha tem que ficar desse jeito aqui Certo? Que é pra não pegar ali Então eu vou Dar um pauso no vídeo aí Vou concluir aqui a montagem E daqui a pouco a gente volta